Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares, você está no canal Vigilante QAP, maior canal de segurança privada do mundo. Essa semana viralizou aí um vídeo de um colega, um vigilante que estava trabalhando ali em pé e você viu que ele estava dormindo em pé, gerou muitos comentários, muitas pessoas comentando. Aparentemente não foi aqui no Brasil, mas eu quero comentar sobre isso aí, porque isso aí pode acontecer com você, sabia? Então antes de você sair criticando, comentando aqui, assista o vídeo até o final. E olha só, eu vou te pedir um favor, se inscreva aqui no nosso canal, clique aqui no joinha, clique no sininho para você marcar as notificações, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque o YouTube infelizmente não está entregando mais os nossos conteúdos, acho que o YouTube não gosta de vigilante. Então vamos fazer a nossa parte, vamos pegar esse link aqui, vamos compartilhar nas redes sociais, porque o assunto é muito importante. Então vamos lá, vou mostrar aqui para você o vídeo aqui, para depois a gente discutir sobre o assunto aqui. Vou mostrar para você aqui na tela o que ocorreu, vamos lá. É, aparentemente aqui ele estava trabalhando num shopping, né cara? Ó, parece ser lojas, né? Eu acho que é em outro país, porque você vê pessoas falando e não é o português. Aí você vê uma pessoa rindo, tá vendo? Essa pessoa que está rindo aqui, ela poderia muito bem chegar lá e falar, ô colega, chega aqui cara, vamos passar uma água no rosto aqui, eu acho que você não está legal, mas ele preferiu filmar a pessoa ali, talvez seja até um colega de serviço, a gente não sabe, né? Mas eu acho que não, porque como é shopping, aparentemente a pessoa está dentro de uma loja, né? E filmou e expôs a situação. Mas sabia que isso aí pode acontecer com você? Olha só, isso já aconteceu comigo. Incrível, né? Você de lá já, não cheguei a cambalear igual a ele aqui. A gente tinha uma missão que era na madrugada, a gente tinha que fazer uma ronda VIP, onde a gente acompanhava os trabalhadores que eles trabalhavam em serviço em portos. De madrugada, lá para as quatro horas da manhã, esses trabalhadores se reuniam em um ponto da cidade e lá eles recebiam a sua escala, escolhiam as suas escalas. E a gente tinha que ir para lá armado para fazer a segurança deles, porque quatro horas da manhã é perigoso, né? Então, esses trabalhadores ali têm um poder aquisitivo acima da média, né? Então, a empresa pagava para fazer a segurança deles. Então, o meu plantão era super tranquilo. Saía, rodava tudo à noite. A hora que parava, se parasse, igual eu tinha que ficar lá parado, teve um dia que eu tive uma luta ferrenha contra o sono. E eu fiquei parecido com ele assim, mas não cambaleei. Mas eu vi que se eu ficasse parado ali, eu ia perder para o sono ali. Poderia acontecer o que aconteceu com ele. Então, eu fui lá, jogava água no rosto. Cara, quando o sono pega, não tem água no rosto que você joga que melhora para você. A não ser que alguém chegue para você e comece a conversar com você. Aí você começa a dar atenção com o cara ali, se o assunto for chato também, você acaba dormindo. Mas muitas coisas, o que pode levar a acontecer isso? Muitas coisas podem levar a acontecer isso. Primeiro, no meu caso, era de madrugada, era final do plantão, Então, eu passava a noite todinha rodando os postos, fazendo meus serviços. De repente, na madrugada, eu tinha que parar para ficar ali parado, literalmente parado, olhando os trabalhadores. Então, isso aí, para quem trabalha à noite, é complicado. Mas aqui, no caso dele, era de dia. Então, por que, Dirlan? Que de dia isso acontece? Cara, muitas vezes, o vigilante pode ali estar fazendo uma extra. Eu me lembro que eu estava trabalhando no meu posto de trabalho, recebi uma ligação do supervisor, Dirlan, preciso que você vá para o shopping amanhã, cara. Para mim, eu falei, rapaz, mas dobrar assim, cara, num shopping lá em pé o dia todo. E, poxa, eu estou trabalhando à noite aqui, ir direto para o shopping lá, ficar em pé o dia todo. E, cara, eu não tenho ninguém, cara, preciso da sua ajuda. E eu peguei e fui, tá? O supervisor que me pediu, era o supervisor do meu plantão. Só que, eu ia trabalhar para um supervisor de outro plantão que eu nem conhecia. Então, ele não ia quebrar meu galho. Ele não ia reconhecer, falar assim, ah, meu irmão, pô, você trabalhou à noite, senta ali, dá um descansador. Não, ele ia querer que eu fizesse o trabalho da melhor forma possível. Então, essas coisas podem acontecer. De repente, esse cara aqui, ele está saindo de um plantão e indo para lá. É um exemplo que pode levar isso a acontecer. Porque, muitas pessoas criticam, mas não olho o que pode ter acontecido, né? Hoje, também, a gente vê uma coisa que acontece muito, é o pessoal fazer reciclagem. Antigamente, na minha época, que eu trabalhei durante muito tempo como vigilante e fazia reciclagem, quando eu estava em período de reciclagem, era folga, tá? Hoje, a gente vê muitas empresas, isso aí, o sindicato tem que estar averiguando isso aí, né? Porque, se isso acontece, é permissão do sindicato também. Vigilante, na folga dele, indo trabalhar, às vezes, saindo do plantão e indo trabalhar, indo fazer reciclagem, né? Na folga dele, em vez de estar descansando, ele vai para a reciclagem. E, muitas vezes, ele sai do plantão e vai para a reciclagem. Começou uma moda aqui, há um tempo atrás, que começou a marcar as reciclagens só na folga do vigilante. Então, as escolas de... as empresas de segurança fizeram acordo com algumas escolas, onde fizeram escala para você poder fazer reciclagem um dia sim, um dia não. Então, pegava na folga do vigilante. Então, o cara fica no excesso de trabalho, no excesso de compromisso, e ele não tem tempo para poder descansar. E isso não é legal. E chega... e isso reflete no trabalho dele. Outra coisa que pode acontecer para isso ocorrer com o profissional, que ali, aparentemente, estava de dia, né? Era um... parece ser um shopping. Então, você olha assim, pô, não tem motivo que o cara está cansado. Podia ter descansado, mas, às vezes, um filho passa mal, cara. Às vezes, o filho dele passou mal a noite toda, e ele teve que passar a noite toda no hospital, não tinha ninguém para ficar lá com ele. Ele levou o filho para casa, ou deixou com alguém e foi trabalhar. E não teve uma noite de descanso. Essas coisas acontecem, cara. E a gente que é profissional de segurança, a gente é sujeito a esse tipo de coisa acontecer também. Às vezes, ele pode ter ficado com um familiar no hospital, não tinha ninguém para ficar com aquele familiar no hospital. Eu não sei se você já passou uma noite com alguém no hospital. Nem todo hospital tem ali uma cadeira confortável para você poder sentar, né? Quando tem uma cadeira confortável? Quantas vezes a gente vê aí pessoas em hospitais com a maca no corredor, né? Então, assim, às vezes o cara pode ter passado a noite toda em clara aí, ajudando alguém, e depois teve que ter o seu compromisso ali, ficando em pé e acontecendo isso aí. Ele pode ter passado mal também, né, cara? Ele pode ter passado mal ali, baixado a pressão dele ali, e acontecer esse tipo de situação. Mas não é legal, cara. A gente tem que tentar entender que nós não estamos bem, e pedir ajuda de alguém ou supervisor, falar, cara, não estou legal, deixa eu ir no banheiro ali, me rende aqui, deixa eu lavar o rosto ali, porque isso vai refletindo em você, né? Vai acabar. A gente sabe que a corda sempre cai para o lado mais fraco. E todas essas justificativas aqui que eu estou dando, talvez não seja nenhuma delas, né? Talvez ele pode ter dois empregos e não está dando conta, talvez ele teve uma noitada e foi para lá, não estou falando que foi isso, mas várias coisas podem levar a isso. Tem as pessoas que realmente tiveram uma boa intenção, estavam ajudando alguém, estavam com um filho, mas tem aquelas pessoas que gostam de um rockzinho e ir trabalhar e acabar comprometendo o seu plantão. E aí, o que você acha que aconteceu para ter chegado nesse jeito aqui? Pessoal, se cuida, descansa bem para você fazer o seu plantão. A gente sabe que algumas coisas fora da rotina podem acontecer, né? Muitas vezes que eu trabalhava, durante quando eu trabalhava de vigilância, eu trabalhei muito tempo à noite. E eu lembro que eu sempre descansava antes de ir para o trabalho, mas tinha vezes que alguma coisa acontecia que não dava para descansar. E a gente tinha aquela noite de plantão sugada, né? Eu lembro que eu trabalhava na guarita, alguém pode falar assim, mas não dá para dar descansada. Não dá, cara, para dar descansada. A gente tem que ter compromisso, tá? E nessa guarita que eu trabalhava, por exemplo, tinha várias câmeras onde pessoas de outro estado me monitoravam. Então, era uma noite sofrida. Então, a gente tem que descansar bem antes de assumir o plantão. E aí, o que você achou? Qual é a sua opinião? Isso já aconteceu com você? Você já trabalhou um plantão que foi sugado, que ficou guardado na sua memória? Comente aí. Pega o link desse vídeo, compartilha nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Sabe qual é o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora.